O abono salarial PIS-PASEP começou em 27 de julho. Nessa primeira etapa está previsto o pagamento para 2 milhões de trabalhadores, um total de 1,4 bilhão. Tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada ou exerceu atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2016. Até o ano anterior, todo mundo recebia um salário mínimo. Aí veio uma lei que vai receber proporcional. Ou seja, para a pessoa ter direito ao salário integral, que é o 937, ela teria que ter trabalhado os 12 meses no ano base. Quem trabalhou até 30 dias, que tem que ser pelo menos 30 dias, ele vai ter direito a um 12 avos. Então ele vai pegar 937 e dividir por 12. E ele vai ter direito a um 12 avos. Magarete, você comentou aqui em um caso que o trabalhador passou alguns centavos desse valor imposto pelo governo e não recebeu mesmo, né? É, porque a média do ano base não pode ultrapassar dois salários mínimos. Então o que acontece? Mesmo que o trabalhador tenha um salário baixo, às vezes durante o ano ele teve uma férias, umas horas extras, alguma coisa. Se ele ultrapassou centavos da média a mais de dois salários mínimos, ele não tem direito. E outra coisa que as pessoas têm dúvida, que a gente estava comentando aqui, é sobre esses cinco anos, né? Que tem que ser cinco anos completos. Então quem ainda vai completar cinco anos esse ano, não deve receber então? Provavelmente não, porque eles, está bem claro que tem que ter pelo menos cinco anos de cadastro. Então a pessoa vai completar cinco anos de cadastro agora em 2017. Nós estamos nos referindo no ano base ao ano anterior. Então esse ano não conta ainda, vai contar para o próximo ano. De acordo com o calendário, quem nasceu nos meses de julho a dezembro, receberá o PIS ainda no ano de 2017. Já os nascidos entre janeiro e junho, receberão no primeiro trimestre de 2018. Ela pode ligar no 0800 da caixa e já tenha em mãos o número do PIS que a mensagem já vai dar. Se a pessoa tem direito ao salário, se ela não tem direito, aí ela já recebe a informação por telefone. A caixa disponibiliza o 0800 726 0207 para informações. Lembrando que o recurso ficará disponível para o trabalhador até 30 de junho de 2018. Quem não retirar até esse período, perde o abono que vai para o Fundo de Amparo dos Trabalhadores.